Por acaso vocês já alimentaram alguma larga ticha na vida? Pois é, eu costumo fazer isso aqui porque é ela que cumpre a função da cadeia alimentar de destruir as moriçocas. Então a gente tem que cuidar bem delas. Olha a linguinha, que beleza. O nome dessa daqui é Jerônima. Ela é mais quietinha. Tem aquela que tá ali em cima que não gosta muito de chegar perto não, mas Jerônima aqui é a braça da Bodana. Olha que coisa maravilhosa. Olha a linguinha.